Como que toma, como que toma Quanto vezes eu vou estar a gente embora E essa você, tudo acabou Mas eu não queria ver você chorando Te lamentando, dizendo que ainda me ama Por isso eu fico aqui Pra tentar entender Eu só queria mudar O seu tempo de ser Pra te amar de novo Me apaixonar mais uma vez Pra gente nunca mais brigar Me amarrar em você Yeah, yeah Ficar grudar em você Yeah, yeah E não amar de você Yeah, yeah Ficar grudar em você Yeah, yeah